Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Dada, como é que sente ser eleito o melhor jogador em campo no jogo com o 1º de Agosto? Estou muito feliz por sair pelo melhor jogador em campo. O objetivo é atingir o patamar mais alto que é o nosso campeonato, que gira a bola. E é tudo. Estou feliz por isso. Dada estar a jogar aqui pelo Futebol Clube da Calemba, ser eleito o homem do jogo, espera mais vezes aparecer assim em outros jogos, não só com o 1º de Agosto, com outras equipas também? Não é só o jogo contra o Tagosto, mas é o objetivo de fazer todos os jogos estarem assim, do jeito que estive hoje. E é o objetivo de fazer todos os jogos estarem assim, do jeito que estive hoje. porque tem o objetivo de estar numa equipa da 1ª Divisão. Tem o objetivo de estar numa equipa da 1ª Divisão. Bem, numa altura em que também a equipa ganha na 1ª volta a equipa do 1º de Agosto e volta a empatar, quer dizer que a equipa consegue roubar ponto da equipa do 1º de Agosto? A equipa quer dizer que... Sim? E para quem estiver num combo democrático, o que é que dizes? O que é que dizes para quem está nessa altura em uma República Democrática do Camp? Em uma primeira vez, você ganha aqui no 3º. 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 0º. 1º. Na 2ª. A primeira vez, você ganha aqui no 1º. 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 E aí, você não vai ter passado com a equipa da água. Não vai ter que passar com a equipa da água. Não vai ter feliz a nossa sala da água. Você não vai ter que passar com a equipa da água. por favor, obrigado por agradecer pela direção da Congo Democrático por favor, com nossos co экспериментов ali meus amigos, eu gostaria de se tomar umourt saqueiro eles podem ganhar um partido primeiro, eles podem ganhar um partido eles podem ganhar um partido na segunda volta mas o que vocês podem ganhar um grupo que vocês podem ganhar desde que eu sou dê-la obrigado a todos os técnicos da firesideira nosso futebol, obrigado a todos os futebol Ogo... Ela disse que para todo mundo que está no Congo Democrático está feliz por estar aqui no Calemba e diz que para estar sempre atento com a TV com a TV Bela, por tudo que ele está a fazer, e diz que o jogo contra o primeiro de agosto, acho que o jogo foi um jogo muito difícil, mas o objetivo dele é sempre estar sempre na forma do jeito que ele teve, então diz que para todos os irmãos congolés que estão lá, força que o filho dele está aqui em Angola a lutar para sair sempre melhor jogador em campo e atingir outros campeonatos e diz agora, Hugo, quantos anos tem o Dada? hoje não tem o Dada 19 de junho de abril fez 19 anos está com 19 anos olha, muito obrigado nós estamos juntos, merci é verdade TV Bela Juntos criamos a nossa história